Olá pessoal, meu nome é Marcelo Massa, eu sou professor da Universidade de São Paulo, mais especificamente do curso de Educação Física e Saúde, e hoje estou aqui para dar sequência ao conteúdo da disciplina de Esportes Individuais I. Para aqueles que não conhecem a disciplina de Esportes Individuais I, ela se trata especificamente das modalidades de raquete e também das modalidades de atletismo. Aqui no nosso curso de Educação Física e Saúde, nós temos outras disciplinas de Esportes Individuais I, assim como disciplinas de Esportes Coletivos, mas hoje especificamente, até considero bastante interessante que nós vamos falar de um tema, digamos assim, transversal. A gente vai falar de iniciação esportiva e treinamento a longo prazo, e esta temática, evidentemente, ela pertence a todo o universo esportivo, não apenas modalidades individuais, mas também modalidades coletivas. Fica aqui também aberto o convite a todos aqueles que queiram assistir a essa aula. Essa aula, embora seja especificamente do nosso curso de Educação Física e Saúde, eu gostaria aqui de deixar o convite e o espaço aberto para que pessoas e alunos de outros cursos, ex-alunos, colegas, outras instituições, instituições parceiras, enfim, aquelas pessoas que ao longo de todos esses anos a gente possui um grande relacionamento, portanto, é um prazer também a gente estar aqui falando para toda essa comunidade, os amigos das outras universidades, a Unisport, que sempre também trata com muito carinho os temas relacionados à Educação Física e o esporte, portanto, fica aqui o espaço aberto. Bom, como eu já falei, meu nome é Marcelo Massa, as pessoas me chamam de Massa, e a gente vai estar aqui, portanto, falando a respeito dessa temática que eu considero bastante atraente para aqueles que trabalham no contexto, ou que vão trabalhar no contexto da iniciação esportiva e do treinamento a longo prazo. Bom, primeiramente, aqui uma ilustração, né, de o quanto o movimento humano pertence ao universo de descobertas da criança, né. Na verdade, a criança, ela se descobre a partir do movimento, né, a partir do momento que a criança começa a ter ali o seu andar independente, né, por volta de 18 meses, 2 anos de idade, enfim, um ano e meio, 2 anos, a criança já anda de uma maneira independente. E aí ela começa a explorar o espaço, as dimensões do espaço, os objetos presentes nesse espaço, enfim, ela começa a se relacionar com o mundo que está ao redor dela, e é interessante, obviamente, que essas descobertas sejam prazerosas, que podem se dar tanto ao acaso, nas brincadeiras junto à família, aos irmãos, aos amigos, mas também pode se dar em ambientes, vamos dizer assim, premeditados, né, planejados por profissionais da nossa área, né. Essas brincadeiras gradualmente vão dando lugar a gestos que se aproximam até, por vezes, da prática esportiva, mas esse não é o objetivo principal, né. Então, nessa imagem, o que eu considero principal desses primeiros passos da descoberta da criança em relação ao mundo que a cerca, né, é que seja observado o quê? O sorriso, né. Então, se a gente observar essas imagens, são crianças aí pertencentes aos anos iniciais da primeira infância, todas essas crianças têm ali o quê? Na expressão facial, elas têm o sorriso, né. Então, isso é muito importante. Quem trabalha nos anos iniciais, né, a gente precisa sempre canalizar as atividades para brincadeiras, que tragam um contexto lúdico e que, por trás delas, obviamente, haja um conteúdo pertinente e adequado a esta fase da vida, né. Mas vejam, a porta de entrada da criança em relação à prática de atividade física, ela pode ser e deve ser bastante diversificada. Então, aqui a gente vê diversas brincadeiras, a maioria delas não exigem regra, não tem hora para começar e hora para terminar, tem, sim, o prazer que a criança sente pela prática, né. Curiosamente, a gente tem até um menininho aí de chupeta já com uma raquete, né, uma prática que, às vezes, não é tradicional da cultura brasileira e que muitos adultos acabam não dominando a habilidade rebater, né. Então, interessante aqui essas imagens, mas volto a frisar a importância do sorriso da criança, né. Acho que esse é o termômetro mais eficiente para quem trabalha nessa área, é monitorar se a atividade física está adequada ou não. É verificar se a criança está se divertindo, né. À medida que o tempo passa, a criança vai se relacionando, seja de maneira formal ou informal, com a prática de brincadeiras, né, e pequenos jogos, com pouca elaboração, vamos dizer assim, né, sem grandes regras, sem grandes estruturas, mas atividades que acabam garantindo, por si só, uma vivência ampla em relação às experiências motoras, né. E aí, a gente pode até fazer um paralelo em relação às gerações mais antigas e às atuais, até que ponto a gente ainda tem essas oportunidades presentes, né, nos parques, nas ruas, nas praças, no tempo livre, junto à nossa família, enfim. Aqui a imagem, a figura mostra, né, crianças pulando o sela, e aí, de repente, a gente pode questionar até que ponto as gerações atuais estão tendo oportunidade de, mesmo ao acaso, numa atividade informal, estarem praticando atividade física, brincadeiras, etc., ao ar livre, e com o recurso do movimento humano, né. À medida que o tempo vai passando, tudo isso que é um universo de muita brincadeira, vai dando lugar às escolas de esporte, a iniciação esportiva, primeiramente, né, mas o esporte, propriamente dito, aquele esporte culturalmente determinado, né, obviamente, ele entra por vários canais, né. Então, a gente liga a televisão, tá lá o esporte, o pai, no final de semana, vai assistir a um determinado campeonato, ou uma competição, e leva os filhos. Enfim, o irmão mais novo, às vezes, participa de uma prática esportiva, e, gradualmente, aquelas crianças que estão percorrendo a primeira infância, começam a ter contato e também atração pela prática esportiva, né. Então, aqui a gente vê crianças que estão migrando aí nas fotografias, né, da primeira para a segunda infância, e a gente percebe que é um ambiente extremamente promissor, né, para que a criança possa continuar se desenvolvendo por meio do esporte, né, tendo o esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento motor, né. Então, aqui a gente vê crianças se divertindo em diferentes modalidades esportivas, e isso seria o desejável, né, que ela pudesse experimentar, que ela pudesse degustar o maior número possível de modalidades nesse período entre a primeira e segunda infância, né. Cabe aqui um parênteses, Estou considerando a primeira infância aquele período que vai em média de dois até mais ou menos seis, sete anos, e segunda infância aquele período que vai de sete a cerca de dez, doze anos de idade. A grosso modo, a gente pode compactar dessa forma, né. A partir disso, a gente tem claramente que o esporte é um elemento de atração muito grande para as crianças, né, pela beleza, né, pela plasticidade, enfim, por toda a cultura que envolve o movimento esportivo, penso que isso é muito favorável para quem trabalha na iniciação esportiva e nas escolas de esporte, porque o esporte por si só já é muito atraente. Então, se nós soubermos utilizar essa atração a nosso favor para fazer um trabalho correto, aí sim fica uma prática qualificada, e é justamente isso que a gente vem aqui apresentar na aula de hoje. Quais seriam as etapas desse processo, não apenas da iniciação esportiva, mas do treinamento a longo prazo. Evidentemente, quando uma criança começa a praticar esporte, as famílias, os adultos, de maneira geral, colocam uma série de expectativas, né. Às vezes, a própria criança conhece a história dos ex-atletas, dos grandes nomes e ídolos do esporte, né, e é óbvio que ela sonha com isso, mas ainda de uma maneira muito ingênua, né, sobre a gostaria de ser atleta, né. Isso não vejo problema algum, esse sonho ingênuo da criança, porém, tem outros fatores aí que são os adultos colocando uma pressão e uma expectativa em logo tentar identificar, vamos dizer assim, o novo Pelezinho, né, ou o novo Mohamed Ali, ou o novo Michael Jordan, enfim, né. Na verdade, não é isso que a gente pretende com a iniciação esportiva. O objetivo maior da iniciação esportiva é que nós possamos, obviamente, formar o cidadão, né, e decorrente da formação plena do cidadão, a gente permitir também que aqueles que têm aptidão e vocação para o esporte, que queiram jogar, que eles também possam seguir nessa jornada, né. Mas, o que a gente defende aqui é um tipo de iniciação esportiva que sirva para todos, né, que ela não prejudique o cidadão, que é a maioria, e que ela, ao mesmo tempo, favoreça a formação de novos atletas. O trabalho, quando ele é bem realizado ao longo da iniciação esportiva e do treinamento a longo prazo, ele favorece a todos, né. Então, é isso que a gente precisa destacar desde o começo, para que a gente não trate, né, o esporte como vilão, né. O esporte não é vilão. Quando ele é bem trabalhado, muito pelo contrário, ele é a grande ferramenta de propagação da saúde da população de uma forma prazerosa, né. Quando a gente percebe que os adultos têm que fazer atividade física para a saúde, é porque a gente já perdeu a batalha contra a saúde, já é tarde, né. Na verdade, quando a gente trabalha bem, desde a infância, a linguagem do esporte, formando o cidadão, a saúde acaba vindo de presente para as pessoas, né, porque elas acabam praticando atividade física por prazer e, consequentemente, acabam se tornando pessoas mais saudáveis, né. Muito bem. Nessa perspectiva de iniciação esportiva, principalmente, a gente precisa ter alguns cuidados, né. Então, a gente precisa ver com bastante cautela a maneira, né, que devemos iniciar no esporte. Então, eu coloquei aqui a imagem no centro de uma criancinha já com uma bola de futebol, como se ela vivesse 24 horas do dia pensando em futebol, né. E aí, eu escrevi iniciação esportiva precoce e, mais abaixo, especialização esportiva precoce. Então, qual que é a cautela aqui, né. O que a gente discute como ideal, né, é que a criança tenha oportunidade de se descobrir através do movimento. E, para que isso seja feito de maneira satisfatória, a gente precisa, obviamente, considerar desde os primeiros anos de vida. Então, a gente falou ainda, agora há pouco, que a partir dos dois anos de idade, a criança começa a ter ali o andar independente. Não significa que, a partir disso, a gente vai prepará-la para ser um atleta negativo. Caso a gente fizesse isso, entraríamos pela linha da especialização esportiva precoce, né. Então, o problema não é iniciar cedo, o problema é como nós iniciamos, né. A gente começar a brincar desde cedo é saudável. A gente especializar desde cedo é uma armadilha muito perigosa, né. Então, para a literatura esportiva, a especialização esportiva precoce é a maior inimiga da formação do cidadão e, consequentemente, do atleta. Desculpe. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, tomar cuidado com esses termos. Iniciação esportiva e especialização esportiva parecem termos muito parecidos, mas, na verdade, são diferentes. Um deles é indicado e o outro é contraindicado. Então, a gente precisa afastar as crianças do risco da especialização esportiva precoce e isso vai ficar pontuado também nas imagens que veremos a seguir, certo? Bom, aqui a gente tem aquele cenário de porta de maternidade, quando uma criança nasce, os familiares brincando, né. Ah, vai ser engenheiro quando crescer. Aí o outro diz, não, vai ser professor. Aí o outro diz, não, ele vai ser advogado, ele vai ser químico, ele vai ser artista, ele vai ser atleta. Isso é uma brincadeira que é feita. Quando nasce uma nova criança na família, né, e os amigos, os familiares, todos ficam em festa e começam a brincar com esse exercício aí de futurologia, né, o que a criança vai ser quando crescer, né. Essa brincadeira é saudável, depois ninguém retoma essa história para ver se aquilo que foi falado, né, necessariamente acabou se concretizando, porque não passa de uma brincadeira, né. Mas, por outro lado, a gente tem o quê? O trabalho infantil, né. O trabalho infantil não é uma brincadeira. E por vários motivos é uma prática altamente, né, condenada, né, ela vai contra os direitos da criança e do adolescente. Então, eu quis fazer esse paralelo de imagens. As imagens que estão à direita, evidentemente, até são chocantes, que mostram crianças em situações deploráveis, né, de sobrecarga física, emocional, enfim. É óbvio que a gente condena o trabalho infantil. Mas o que eu estou querendo provocar aqui de raciocínio quando eu coloco essas imagens, né. Eu estou querendo dizer que, quando a gente faz uma especialização esportiva precoce, é como se estivéssemos promovendo o trabalho infantil. Então, especialização esportiva precoce, ela não é uma brincadeira. Ela é uma questão, inclusive, de ética profissional. Ela deveria ser uma questão até de caçação do exercício e do direito de exercer a nossa profissão. Quando a gente faz uma especialização esportiva precoce, a gente está submetendo as crianças diariamente a uma sobrecarga de treinamentos inadequados para a idade e não só na questão física, mas também na questão emocional, na exigência por resultados imediatos, né, na exigência por altos desempenhos, na exigência de uma disciplina e de um tipo de prática que não tem nada de lúdico, né. Então, quando a gente entra pelo caminho da especialização esportiva precoce, é como se nós estivéssemos promovendo para a sociedade um trabalho infantil permitido pela lei, né. O adulto, ele olha a especialização esportiva precoce e ele acha, às vezes, bonito, porque ele fala, nossa, olha essas crianças, que belezinha, elas estão treinando como se fossem adultos, né. Tem pai que acha isso maravilhoso, tem dirigente de clube que acha isso maravilhoso, né. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O trabalho infantil é muito parecido com a especialização esportiva precoce. E pior, eu diria, porque a especialização esportiva precoce, diferentemente do trabalho infantil, ela é aplaudida pela sociedade. A sociedade, a sociedade acha bonito. Então, quer dizer, centenas, milhares de crianças, milhões de crianças ao redor do mundo são diariamente trituradas pela especialização esportiva precoce. Então, como eu falei anteriormente, o esporte, ele não é proibido, né, para a criança, para os jovens. Ao contrário, ele é muito favorável. A diferença é como nós vamos trabalhar com o esporte nas diferentes faixas etárias. Então, a gente precisa deixar bem claro, desde sempre, que especialização esportiva precoce não é uma opção. Não é uma opção, né. As brincadeiras da internet, por exemplo, elas estão aí, elas circulam no WhatsApp, ah, que bonitinha, olha o bebezinho fazendo ginástica, olha o outro cabeceando, isso é bacana. Só que do outro lado, a gente tem a vida real, onde nenhuma dessas crianças que a gente percebe aí pelas fotos, são crianças que estão nessa faixa etária entre primeira e segunda infância, né, nenhuma delas do lado direito aí está se divertindo, nenhuma delas está sorrindo, ao contrário, né. Então, a gente vê aí uma alta exigência física, uma alta sobrecarga, um trabalho que não é nada lúdico, uma exigência por resultados imediatos, ou seja, estamos, como eu falei agora há pouco, triturando milhões de crianças como se isso pagasse uma medalha, né. Então, tem até um livro, traduzindo para o português, o nome do livro seria quantas medalhas valem a vida de uma criança, né. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Não se justifica, inclusive, para ter medalhas, fazer especialização esportiva precoce. Ao contrário do que o imaginário popular pensa, a especialização esportiva precoce não serve de parâmetro para medalhas futuras. não há garantia nenhuma que fazendo especialização esportiva precoce teremos mais medalhas. Então, a gente tem exemplos de sobra no mundo de países que têm desempenhos olímpicos altíssimos e que não necessariamente fazem a especialização esportiva precoce. Então, é uma prática condenável e seria, inclusive, interessante que as autoridades, né, e os comitês olímpicos, né, de cada país e o Comitê Olímpico Internacional pudessem até observar essa ocorrência da especialização esportiva precoce no sentido de proibir que países que ainda a pratiquem possam participar do movimento olímpico, das Olimpíadas, etc. São países que mereceriam, inclusive, ser banidos da Olimpíada por conta desse desrespeito à criança e ao adolescente. Deixa eu ver se esse vídeo aqui roda, pessoal. Pera só um instantinho. Vamos ver. Vamos voltar aqui. Enfim, isso daqui era um vídeo que ilustrar essa situação das crianças chinesas. Ele não está rodando aqui, mas, enfim, depois a gente consegue compartilhar isso de outra maneira. Quem tiver interesse em assistir pode me enviar o link, né? Esse próximo aqui é um vídeo curioso, né? Porque é uma coletiva de imprensa, só que é uma coletiva de imprensa diferente. O vídeo é bem curtinho, eu vou deixar ele rodar. O áudio está em inglês, talvez nem todos entendam, seja para a qualidade do áudio, enfim, mas já já eu explico, tá? Então vamos observar o vídeo. E aí o o o o o o o o o Então, assim, pessoal, vocês viram aí uma criança dando uma entrevista, simulando uma entrevista de despedida da prática esportiva, né? Simulando aquelas entrevistas que os atletas fazem quando estão se aposentando da carreira de atletas de alto nível, né? Então, aqui é um menininho dizendo que ele começou a prática esportiva pelo prazer, pela alegria que a prática trazia para ele, pelo sonho, né? Mas que, de repente, isso deixou de ser prazeroso e isso começou a fazer muito mal para ele e, por isso, ele está aí dando essa entrevista coletiva, desistindo, eu prefiro dizer até abandonando a prática esportiva, né? Então, obviamente, isso tem tudo a ver com o que a gente estava aqui falando sobre a diferença entre uma iniciação esportiva precoce e uma especialização esportiva precoce. No caso, evidentemente, esse menino, sem dúvida nenhuma, passou por uma especialização esportiva precoce. E aí, um dado dessa campanha mundial que está sendo realizada, então, esse vídeo aqui, ele foi produzido por essa campanha, né? E eles afirmam aqui que cerca de 62% das crianças acabam abandonando o esporte, né? E aí vem a pergunta, poxa, o que nós estamos fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? Especialização esportiva, né? Então, veja o quanto esse trabalho infantil, né, especialização esportiva precoce pode trazer prejuízos severos para a criança, inclusive o abandono precoce, né? Aqui eu vou trazer algumas fotos, que são fotos só para a gente refletir, não são fotos para a gente fazer julgamentos, etc., né? Mas, essa foto aqui, para quem não está reconhecendo, é o Maradona, e essas outras fotos também são o Maradona. Então, é indiscutível a gente dizer que o Maradona, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, mas o que a gente está questionando é o ciclo da vida, né? É o impacto que aquela prática esportiva teve na vida, ao longo do ciclo da vida dos atletas, né? Então, ele é um ídolo, sim, ele é um ídolo, se a gente pensar pelas questões materiais, poxa, se ele ganhou dinheiro, sim, ele ganhou dinheiro, mas qual foi o papel do esporte ao longo do ciclo da vida dele, né? Como é que ele se relacionou com esse processo de formação esportiva em longo prazo, considerando, inclusive, o momento em que ele deixou de praticar o futebol? Como é que foi a sequência da trajetória de determinados atletas, né? Não só do Maradona, são imagens para a gente refletir, né? Aqui a gente tem um outro atleta, talvez alguns até não se recordem, aqui a gente tem o Ian Torpe. Então, o Ian Torpe foi um verdadeiro fenômeno das piscinas, né? E ele ganhou um punhado de medalhas e todo mundo imaginava que sequência ele teria na natação. E aí, muito antes que a maioria das pessoas pudessem imaginar, o Ian Torpe decidiu abandonar as piscinas, né? Então, poxa, o que será que acontece, né? O sujeito, na hora de chegar no ápice do seu desempenho, ele abandona, né? Então, são questões para a gente refletir. Será que é o esporte que provoca isso? Ou será que é a maneira que nós estamos trabalhando o esporte que gera esse tipo de comportamento, né? Então, são questões para a gente refletir. Bom, aqui é uma outra história que eu considero até um contraponto em relação às anteriores, porque aqui tem uma foto desse grande atleta ainda, criança, brincando na praia. Aí tem ele aqui ao lado de uma prancha de surf. E aí muita gente poderia dizer, poxa, deve ser alguém do surf. Aí, de repente, a gente vê ele adulto surfando, muito legal. E a gente vê que, por acaso, ele é o Guga, número um, já foi número um do tênis, né? Então, olha que interessante a trajetória de vida do Guga, que continua pegando onda, que continua brincando de jogar tênis, que continua batendo uma bolinha de final de semana com os amigos, que tem uma instituição, um instituto, né? Que promove aí uma melhor oportunização de prática, não só esportiva, mas em outros domínios do conhecimento para outras crianças que talvez não tivessem a mesma oportunidade que ele, né? Então, a gente vê um sujeito que ele, embora tenha deixado de jogar tênis profissionalmente, que ele continuou aderente, não apenas à prática esportiva, mas que ele é um sujeito inserido, né? Socialmente, culturalmente, então ele transita em diferentes dimensões, né? Ele se relaciona com as pessoas, ele se relaciona com o mundo, enfim, ele continua, né? Então, essa é uma história que me chama a atenção, né? De alguém que, ao longo do processo, continuou aderente à prática esportiva, a prática de atividade física e, não somente isso, um sujeito que, antes de qualquer coisa, é um grande cidadão, é um grande exemplo, né? Então, até que ponto a gente pode, portanto, usar, no bom sentido, o esporte como um meio de desenvolver pessoas sem que isso ocorra em detrimento da formação do cidadão e sem que isso ocorra em detrimento da formação do atleta? É possível fazer isso? A gente está vendo que, pela história do Guga, e não somente dele, mas a gente não vai, aqui, obviamente, contar tantas outras histórias, mas acho que o suficiente para a gente refletir, é óbvio que é possível a gente ter um processo de iniciação esportiva que consiga formar cidadãos e que, ao mesmo tempo, a gente forme e dê possibilidade de conduzir aqueles que têm aptidão para serem atletas. Bom, aqui, ah, essa história também eu acho muito interessante, não é um atleta brasileiro, mas veja, são fotos dele ao longo da vida, então, na infância ele é jogando beisebol, depois ele se tornando uma das maiores lendas do basquete norte-americano e mundial, aí a gente tem ele de novo, depois que fez uma pausa como profissional de basquete, jogando beisebol, jogando golfe, tocando piano. Então, olha que interessante também o quanto o Michael Jordan continuou aderente à prática esportiva e o quanto o movimento faz parte da vida dele, né? Então, ser atleta é um desdobramento natural que emerge de um cidadão pleno, que foi formado não apenas pela vertente esportiva, mas também dos outros domínios do conhecimento, né? Então, imagine você um sujeito que joga basquete, joga beisebol, joga golfe, toca piano, um repertório motor amplo, né? E isso automaticamente demonstra que ele não passou por uma especialização esportiva precoce, que isso fique claro, né? Sujeitos de repertório motor diversificado tendem a ter passado por uma formação esportiva multilateral, que é o caso do Jordan, que a gente percebe que ele tinha aí habilidades motoras diversificadas e que foram usadas a favor dele para o alto desempenho no basquete, consequentemente. Então, o que a gente está querendo mostrar para vocês, sobretudo do curso de Educação Física e Saúde, é que o esporte, ele não é, e não é justo que a gente coloque um rótulo de vilão no esporte. Infelizmente, criaram, né, esse dilema a respeito do esporte, onde, na verdade, não há nenhum problema da criança praticar esporte ao contrário, né? Desde que isso seja feito da maneira correta ao longo das diferentes etapas da iniciação esportiva ao treinamento a longo prazo. Então, o que a gente quer é justamente promover um trabalho que preserve o sorriso da criança, principalmente nesses anos iniciais, entre primeira e segunda infância, o sorriso tem que estar presente na prática esportiva, né? O esporte, como a gente falou, é um elemento de grande atração, né? E isso nos ajuda e que a gente possa utilizar essa atração da melhor forma possível. Então, aqui a gente vai caminhar ainda, né, pontuando e detalhando esses aspectos da iniciação esportiva e do treinamento a longo prazo, dizendo que, quando a gente especializa a criança precocemente, quais são os riscos, né? Então, o primeiro risco é o desenvolvimento unilateral dessa criança. O segundo risco é perturbar esse desenvolvimento físico, o equilíbrio biológico, que são pré-requisitos, inclusive, né, pro desenvolvimento da criança saudável, né? Quando a gente intercorre na especialização esportiva precoce, a gente acaba provocando o overuse, o overtraining, as lesões, que é o caso daquele vídeo ali da criança que estava abandonando o esporte, né? Esse quadro eu acho interessante também porque, pra além dos prejuízos que a gente acaba gerando nos aspectos físicos, de desenvolvimento físico, né, a gente tem aí também os prejuízos pra saúde mental das crianças, né? Então, quando a gente promove uma especialização esportiva precoce, a gente aumenta o estresse da criança, a gente aumenta a ansiedade da criança, algumas crianças começam a apresentar problemas aí para as relações sociais, assim como uma queda de motivação, né? Então, a criança, num primeiro momento, ela chamou a atenção dos pais no sentido, poxa, eu quero praticar esporte, eu quero aprender tal modalidade, eu quero ir para tal escolinha de esporte, né? Mas, passa ali uma, duas, três semanas, ela não quer mais. E por que ela não quer mais? Porque o trabalho, às vezes, está seguindo esse rumo da especialização esportiva precoce e está afetando a motivação e a aderência da criança, né? O que mais? Aqui, um quadro que eu acho bastante ilustrativo entre o que acontece quando fazemos uma especialização precoce e quando fazemos o programa multilateral. Então, sempre frisando, a especialização precoce, ao lado esquerdo da tela, é aquilo que a gente condena, né? Não devemos fazer. O maior inimigo da formação do cidadão e também do atleta é quando a gente promove a especialização precoce. Do lado direito, a gente tem o programa multilateral, que é uma iniciação esportiva que pode começar cedo, que pode ser precoce, desde que, obviamente, respeite princípios do desenvolvimento da criança. Então, esse programa multilateral é aquele que seria o recomendado, né? A especialização precoce, por que ela é atraente? Por que ela mascara como sendo algo interessante? Porque quando a gente promove especialização esportiva precoce, o resultado, ele vem muito rápido, né? Então, isso é perigoso. Isso mascara. Isso faz o treinador achar que está fazendo a coisa certa. Isso faz a família entender que parece ser o melhor trabalho, porque os resultados começam a vir rapidamente. No programa multilateral, os resultados são mais lentos. Eles demoram para acontecer. Na especialização esportiva precoce, o melhor resultado já é alcançado aos 14, 15 anos, ou seja, já é o ápice do desempenho. E aí, momentaneamente, as pessoas pensam que aquela criança é muito talentosa, porque ela está desempenhando muito melhor que as demais. Mas não é verdadeiro isso. Na verdade, ela já está atingindo o ápice do desempenho da vida dela. No programa multilateral, o ápice do desempenho, ele chega por volta dos 18 anos, que é quando a criança, obviamente, não é mais criança, já está madura, e, portanto, é o momento de maturação, é o momento ideal para atingir o melhor desempenho. Na especialização precoce, a partir do momento que a criança tem, o jovem, o melhor desempenho por volta dos 14, 15 anos, a tendência é que ele comece, nas etapas seguintes, a apresentar uma inconsistência de desempenho e competições. Então, já começa a ter oscilações. E aí é que as pessoas começam a interpretar, Puxa, o que aconteceu? Ganhava tudo antes, agora não ganha mais. Na verdade, o que aconteceu foi uma especialização precoce. E todo mundo se deixou levar pela atração que momentaneamente ela traz. Por isso era tão perigosa. Do programa multilateral, por sua vez, uma consistência de desempenho e competições. Então, o resultado vem na hora certa e, a partir de então, já na fase adulta, esse atleta começa a ter consistência. Muitos atletas na especialização precoce desistem por volta dos 18 anos, enquanto que, no programa multilateral, a tendência é que haja uma vida esportiva longa. Já na especialização precoce, tendência a lesões, devido a essa adaptação forçada, e, no programa multilateral, poucas lesões. Então, eu gosto desses quadros porque, inclusive, para as famílias, eles são bastante esclarecedores, porque eles deixam muito claro o risco da especialização precoce, um risco silencioso que as pessoas não percebem, e o quanto o programa multilateral, que às vezes é tratado como uma prática ingênua e sem efeito, porque parece uma brincadeirinha, o quanto ela é promissora. Então, a gente tem exemplos, inclusive, falando de esportes individuais, no próprio tênis, a gente tem exemplos de tenistas brasileiros, acho que um caso emblemático é o Marcelo Saliola, que abandonou a prática, e ele tem relatos interessantíssimos sobre a especialização precoce, e o impacto que ela teve nas decisões que ele tomou de se afastar da prática profissional do tênis precocemente, quando ele era justamente apontado como a grande promessa, a grande revelação do futuro do tênis, não só brasileiro, mas mundial. A gente tem ainda no tênis a possibilidade de acompanhar a história incrível que Nadal, Federer e Djokovic têm construído ao longo das últimas duas décadas, vamos dizer assim. Então, veja há quanto tempo ele se mantém com poucas lesões, se recuperam, voltam, se desafiam e continuam em altíssimo nível nos blindando, nos blindando, melhor dizendo, com essa prática esportiva longa, de longevidade na modalidade. Então, são questões para a gente pensar, e o cuidado que a gente deve ter com a especialização precoce. Para aqueles que pudessem, em algum momento, questionar, ah, mas a especialização esportiva precoce, ela realmente atrapalha? Sim, a gente já falou e deu vários motivos aqui que ela atrapalha. Ah, mas o trabalho multilateral, ele favorece? Sim, ele favorece. Então, inclusive, aqui nessa ampulheta do David Galahou, o pessoal está fazendo aula de crescimento e desenvolvimento motor, aqueles que já são formados conhecem bem essa literatura do David Galahou. Então, aqui a gente tem todas as fases motoras, e a gente tem um momento aqui que se chama fase motor especializada. Onde está o equívoco? A fase motor especializada começa aos sete anos, e tem pessoas que não lêem o livro, ou lêem superficialmente, ou não entendem, ou não se atualizam, e acabam interpretando que aos sete anos já é a faixa etária recomendada para fazer a especialização. E as pessoas deixam de considerar algo que o Galahou deixa muito bem demarcado, inclusive aqui nessa figura, que de sete a dez anos é o estágio transitório da fase especializada. De onze a treze anos é o estágio de aplicação da fase especializada. E quatorze anos para cima, aí sim, seria o estágio de utilização permanente. Ou seja, a grosso modo, a especialização é recomendada que seja feita apenas a partir dos quatorze anos. Então, aqui a gente precisa colocar ênfase, porque é um conteúdo muito importante. Então, quatorze anos é a idade recomendada para que ocorra a especialização esportiva. Se a gente pegar a grande maioria das modalidades esportivas, futebol, basquetebol, handball, futsal, voleibol, atletismo, enfim, a maioria das modalidades esportivas, a literatura é unânime, se recomenda que a especialização ocorra apenas a partir dos quatorze. Modalidades que tendem a ser mais precoces em relação à média é o tênis, as modalidades de ginástica, as modalidades acrobáticas e balísticas, né? Elas tendem a ser mais precoces. Talvez não por conta da necessidade, mas por conta das regras que ainda predominam nas federações e confederações. Enquanto tiver campeonato de alto nível para crianças mais novas, alguém vai prepará-las para serem campeãs, né? Então, os campeonatos, antes dos quatorze anos, eles podem e devem existir. O que a gente está questionando aqui também é o como esse campeonato é conduzido, é o como ele é aplicado, é o como ele interfere na exigência que vai ser colocada para a criança. Mas, evidentemente, a competição, ela deve existir. A gente não está questionando isso, e isso precisa ficar claro. É o tipo de campeonato, é o tipo de competição, né? Mas aí alguém pode estar se perguntando, poxa, o que é então esse período, esse estágio, né? Transitório de sete a dez anos. Estágio transitório, se vocês forem buscar a leitura do livro do David Galahou, que eu recomendo, o livro se chama Compreendendo o Desenvolvimento do Motor, o estágio transitório se refere a atividades que possam promover a combinação das habilidades básicas anteriormente adquiridas. Então, isso que eu acabei de falar é muito importante, né? Na fase motora fundamental, é o momento de a criança adquirir habilidades básicas e desenvolver essas habilidades básicas até o estágio maduro, né? Então, a gente está vendo aqui seis, sete anos, estágio maduro. Qual que é o pré-requisito do estágio transitório? O pré-requisito do estágio transitório é que a criança comece a utilizar as habilidades maduras que ela recebeu na fase anterior em combinações. Então, ela vai correr e saltar, saltar e arremessar, correr e quicar, correr, quicar e girar, né? Correr, saltar e arremessar, enfim. É o momento de a gente bolar brincadeiras, jogos e atividades diversas que elas possam combinar as habilidades básicas anteriormente recebidas. Esse é o estágio transitório, ainda bastante lúdico, ainda podendo usar muita brincadeira ainda, obviamente, já podendo usar muito esporte, mas esporte como um meio de desenvolver essas combinações de habilidades básicas. Aí a gente vai estar fazendo corretamente, né? E de 11 a 13 anos? 11 a 13 anos é o momento onde a criança, já munida desse amplo repertório motor, que foi adquirido e combinado com grande diversificação de movimentos, 11 a 13 anos é o momento onde ela vai começar a aplicar esse amplo repertório motor empregado às modalidades esportivas que ela gosta de praticar. Então é momento de ela estar envolvida em várias escolas de esporte, não só uma, né? O atleta olímpico norte-americano, antes de se especializar em uma modalidade esportiva, ele praticou, em média, três modalidades diferentes. Então esse estágio de aplicação entre 11 e 13 anos, ele é muito importante, porque é o momento onde a gente deve permitir e também, obviamente, oportunizar que as crianças pratiquem modalidades diferentes, escolas de esporte diferentes. Obviamente ela vai começar a identificar aquelas que ela gosta mais, aquelas que ela se dá melhor, porque ela já tem até mais maturidade para reconhecer isso, né? E aí ela vai praticando diferentes modalidades. 14 anos, ela vai escolher a que mais gosta e vai se especializar e, inclusive, ela vai poder ser encaminhada para uma prática recreativa dessa modalidade, né? Ou até para uma prática competitiva, se ela tiver aptidão, vocação, talento. Aí sim, é hora de encaminhar ela para uma prática específica dentro de uma modalidade esportiva. O interessante disso é que esse modelo, ele preserva tudo o que a gente falou. Ele preserva a formação do cidadão e ele também preserva a formação do atleta. Ou seja, nesse modelo, todo mundo é beneficiado. Só falta a gente aplicar. A própria literatura internacional, ela, em nenhum momento, aqui são diferentes autores, tá? Então, um por partes aqui, vai. O Martin é um autor alemão, aí a gente tem o Filen, que é russo, o Bompa é um autor que tem publicações na literatura canadense, né? E a gente observa o quê aqui? Que o início, né? Todos eles falam sobre treinamento a longo prazo, né? Então, etapas do TLP, TLP é treinamento a longo prazo, desculpa, e o que que eles estão dizendo aqui? Eles estão dividindo o treinamento a longo prazo em várias etapas, alguns mais etapas, outros menos etapas, mas enfim. O que eu quero que vocês observem aqui, única e exclusivamente, é que nenhum deles está dizendo que o início já tem que ser especializado, percebe? Isso é o mais importante, né? Seja qual for o autor, qual for a origem, sempre ele está dizendo, olha, o início, formação básica geral, preparação preliminar, preparação multilateral, ou seja, ninguém está falando que tem que especializar, né? Então, é até um contrassenso, né? Como pode até hoje profissionais da nossa área ainda apresentarem trabalhos totalmente equivocados em relação à iniciação esportiva? Isso não pode acontecer, inclusive, os bons profissionais, eles têm que não somente fazer o trabalho correto, mas instruir os pais para que eles entendam o motivo daquele trabalho. Por que trabalhar o multilateral? E por que não trabalhar a especialização precoce? Né? Vamos lembrar que as famílias, né? Elas acompanham o desenvolvimento dos filhos e no esporte mais ainda, o que é bom, mas a gente precisa trabalhar junto as famílias instruindo também, porque eles vão questionar. Poxa, lá naquela outra escola de esporte está sendo feita especialização, eles estão ganhando tudo e aqui meu filho está perdendo, e aí? E aí que você tem que explicar para ele quais são os riscos da especialização precoce e quais são os benefícios de um programa multilateral. Na literatura nacional, nem vou me estender, porque aqui a gente tem autores como o Greco e o Gomes, né? E a gente percebe que embora eles dividam em mais etapas e não vejo problema nenhum nisso, até muito interessante, são duas literaturas aí clássicas da nossa área que vale a pena também a leitura, mas percebam que ninguém menciona aqui que a primeira fase deva ser especializada. Então a primeira fase sempre é uma preparação geral, básica, preliminar, enfim, cada autor aqui deu o nome para a sua teoria, né? Como se fosse um filho, mas quando a gente analisa a teoria elas respeitam os mesmos princípios, basicamente. Recentemente, eu até postei isso na minha rede social, no Instagram, que é um estudo aqui de 2019 sobre uma revisão sistemática a respeito da especialização precoce. E esse estudo, ele conseguiu concluir o quê? Que, de fato, a especialização precoce não é garantia de bons desempenhos futuros, né? Então esse imaginário popular, ele não se sustenta, né? Especialização precoce, ó, não é necessária para obtenção de sucesso nos altos níveis de desempenho, ou seja, ela só prejudica e não traz benefício nenhum. Atletas de elite, continuando, ó, geralmente se especializam entre as idades de 14 e 15 anos, ou seja, vai ao encontro de toda a literatura relacionada ao crescimento e desenvolvimento, à maturação, ao desenvolvimento motor, à teoria do treinamento a longo prazo. Então, tá claro nesse estudo, né? Atletas de elite se especializam perto dos 14 e 15 anos. Quem se especializa antes, o que acontece aqui? Acaba não chegando ao alto nível ou até chega, mas não com altos desempenhos como se imaginava. Então, depois, quem quiser visitar lá no Instagram é massa.usp, tem lá algumas postagens que eu acabo ali em pequenas pílulas compartilhando com o pessoal, né? Então, mais uma vez aqui, a gente condenando a especialização esportiva precoce. Bom, se a gente for fazer uma síntese de todas essas etapas do treinamento a longo prazo, a gente chegaria à conclusão que temos três grandes momentos. A gente pode dividir, subdividir esses momentos? Podemos. Então, aqueles quadros que a gente mostrou da literatura nacional e internacional ilustram justamente isso, né? importantes referências que escrevem sobre o treinamento a longo prazo e que atribuíram aí toda uma terminologia e também etapas, né? Para esse processo de longo prazo. Aqui a gente tem um modelo que sintetiza essas informações em três períodos, em três grandes etapas. Que é a etapa que vai de seis a mais ou menos catorze anos, que é um desenvolvimento multilateral. Depois de catorze a dezoito anos, treinamento especializado e acima disso o alto desempenho. Aqui seria o percentual de carga multilateral e específica para cada fase, para cada etapa da vida, né? Então, ah, mas tem que ser cem por cento multilateral? Não pode ter nada de específico? Aqui está dizendo, olha, sim. Então, o início, a iniciação esportiva, ela tem um percentual maior de trabalho multilateral, à medida que a gente vai avançando, o percentual é maior de trabalho específico, né? Mas existe aqui uma área comum, onde a gente continua trabalhando tanto com as dimensões multilaterais, quanto específicas ao longo do tempo. O que muda, portanto, é o percentual de trabalho. Aqui a gente tem um desenho esquemático que acaba resumindo muito do que a gente falou até o momento. Então, a gente tem ali, ó, trabalho multilateral, né? De seis a quatorze anos. Ah, mas pode começar antes esse trabalho? Pode. Como a gente falou, a gente pode iniciar cedo, não há problema nenhum, desde que a gente faça o trabalho correto. Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Só, mas tem vários ao redor do Brasil que a gente poderia replicar, né? Mas o exemplo do Esporte Clube Pinheiros, eles têm um projeto de iniciação esportiva, um dos mais antigos do Brasil, tem mais de 40 anos, né? E o projeto do Clube Pinheiros em São Paulo, ele aceita matrículas de crianças a partir dos três anos de idade e vai até os 11 anos a primeira etapa do projeto deles, né? Então, nada mais é do que estar começando cedo, porém, da maneira correta, com profissionais capacitados para fazer essa iniciação esportiva precoce. Veja, iniciação esportiva precoce, não especialização, né? Então, a iniciação é recomendada entre seis e dez anos, que coincide com esse período antes da puberdade. A formação esportiva é de 11 a 14 anos, que aí já corresponde com o período aí da puberdade, né? ao lado direito a gente tem já o trabalho especializado, como comentamos anteriormente, de 15 a 18 anos a especialização, que corresponde aí ao final de puberdade e adolescência, e o alto desempenho, onde já estamos maduros, né? Então, esse é um desenho também esquemático, onde a gente percebe aí a via multilateral e a via especializada, né? Essas outras figuras eu também considero interessantes, porque ao lado esquerdo nós temos o ideal, então aqui a gente tem formação básica geral, treinamento básico, específico e o alto nível. E aqui a gente tem a faixa etária, né? Ao longo da vida. Bom, aqui é um modelinho ideal. Do lado de cá, a gente tem o que está acontecendo na prática. E o que está acontecendo na prática? Está acontecendo que as crianças, como você vê aqui, elas não estão começando cedo, então elas estão queimando essa etapa inicial aqui da iniciação esportiva, a etapa multilateral, a etapa geral está sendo queimada, aí a criança inicia tardiamente por volta dos nove, por volta dos nove ela começa a ter conteúdos da formação geral, mas que já vão se encavalar, se sobrepor com a formação básica que consequentemente se sobrepõe em específico. Ou seja, essa figura do lado direito demonstra que a gente está trabalhando com mais conteúdo em menos tempo, né? À medida que a gente tem conteúdo se sobrepondo, a gente tem menos tempo para trabalhar com esses conteúdos. E obviamente a formação geral, esportiva, o repertório motor, as oportunidades, tudo isso acaba ficando prejudicado quando a gente acaba queimando essas etapas iniciais. Por isso, a gente precisa olhar com bastante carinho e atenção para essas faixas etárias iniciais. Elas podem brincar, elas podem jogar, elas podem participar de projetos de preparação desse repertório motor. É importante que a gente não queime essa etapa inicial aqui. As crianças estão aqui no volume morto, elas estão com poucas oportunidades de prática. A gente citou o Clube Pinheiros, mas o Clube Pinheiros é um clube privado, não é aberto democraticamente a toda a população. Então, quando a gente extrapola a iniciação esportiva para o espectro populacional, a gente tem que realmente pensar com bastante cautela. Poxa, até que ponto crianças, na realidade brasileira, estão tendo oportunidade de iniciar de uma iniciação esportiva na idade que se recomenda a partir dos seis anos, pelo menos. Bom, aqui eu vou disponibilizar algumas características gerais de cada etapa do treinamento a longo prazo. Então, assim, são só alguns aspectos aqui que a gente vai pontuar. De sete a doze anos, em termos de desenvolvimento, o que está acontecendo com a criança? Primeiro, ela está crescendo de maneira gradual. Isso é legal para a iniciação esportiva, porque ela não está crescendo de forma acelerada. Quando a criança cresce de forma acelerada, isso não favorece a aprendizagem de habilidades motoras. De sete a doze anos, ela está crescendo num ritmo gradual, num ritmo lento. Então, isso é favorável para a aprendizagem de novas habilidades. Os membros estão crescendo mais rapidamente quando comparados às outras partes do corpo. Isso também é interessante, porque a criança está começando a adquirir a proporcionalidade corporal semelhante à do adulto. Nas fases anteriores, a criança ainda é bastante desproporcional, a cabeça ainda é grande em relação às outras partes do corpo quando a gente pensa nas proporções de um adulto. De sete a doze anos, as proporções já estão ficando bastante equilibradas. Então, isso favorece também a aquisição de habilidades motoras. O equilíbrio se torna mais eficiente, os padrões motores básicos estão mais refinados. Isso, se ela teve oportunidade de, desde criança, começar a brincar, ela tende a chegar próxima dos sete anos, já com uma prontidão para a aquisição de novas habilidades. Ela também possui maior maturação e, com isso, tende a ter maior coordenação e controle físico. E isso que a gente citou aqui acaba sendo, vamos dizer assim, características que justificam o motivo dessa faixa etária chamada aqui de segunda infância, como a gente falou anteriormente, sete a doze anos, ser sensível para a iniciação esportiva. Ela é importante, ela deve ser aproveitada da melhor maneira possível para a iniciação esportiva. Ainda falando das características de desenvolvimento de sete a doze anos, a gente tem um aumento continuado da força e resistência, ou seja, a criança naturalmente está passando por esse aumento por essa maturação, a coordenação óculo-manual, ou seja, a relação olhos-mãos, também está passando por uma maturação e isso favorece a aquisição de habilidades manipulativas, como o arremessar, o receber, o quicar, enfim, tantas outras habilidades. De sete a doze anos, a criança também já possui maior capacidade de concentração para acompanhar as aulas, as brincadeiras, aquilo que está sendo proposto na atividade. Outro ponto favorável é o grande espírito de aventura, criança de sete a doze anos, ela tem menos freio, então ela acaba se entregando à prática, mesmo que ela não conheça, ela está mais aberta à aprendizagem e ela também tem menos medo de se expor à atividade, então esse espírito de aventura da criança é bastante interessante também e deve ser aproveitado. Uma observação importante é que no final da segunda infância, ou seja, entre dez e doze anos, algumas crianças começam a entrar na puberdade, então quem trabalha com segunda infância precisa ter um olhar mais sensível principalmente nesse final, para começar a observar aquelas que por algum motivo já estão indo para a puberdade, elas vão começar a se comportar de maneira diferente e isso inclusive pode trazer momentaneamente alguma vantagem para o desempenho físico, ao passo que algumas já vão estar indo em direção à puberdade, do ponto de vista hormonal, isso pode momentaneamente favorecê-las. Para os alunos de educação física e saúde, a gente vai ver esse conteúdo na disciplina ainda ao longo desse semestre, a gente vai aprofundar isso na disciplina de crescimento e desenvolvimento motor. Aqui na disciplina de esportes individuais, alguns de vocês já fizeram essa disciplina e outros estão cursando, então quer dizer, esse conteúdo aqui sobre diferenças individuais a gente ainda vai percorrer. 7 a 12 anos, características de treinamento, como já falamos, é uma fase universal, ou seja, multilateral, é um momento ótimo para aprendizagem de habilidades motoras, a ênfase deve ser nas capacidades coordenativas e nesse repertório motor diversificado, por conta dessa sensibilidade. As capacidades coordenativas, elas são a base de motora necessária para que depois a gente possa adquirir as habilidades mais complexas. Ainda de 7 a 12 anos, esse processo de ensino, aprendizagem e treinamento, obviamente, deve respeitar a idade da criança e o nível e a experiência motora dela, então não é porque tem a mesma idade que necessariamente elas têm o mesmo nível de experiência motora. Então, uma coisa é idade cronológica, a outra é o tempo de experiência motora que cada uma delas traz quando chega para nossa aula. O aspecto lúdico deve ser a prioridade nesse trabalho de 7 a 12 anos. Então, a gente já falou isso também, estamos apenas pontuando. de 13 a 14 anos, já entramos na puberdade, com isso, a gente citou anteriormente, no caso dos meninos, existe um aumento da estatura, do peso, da força, meninos acabam tendo o incremento da testosterona e por isso começa a ter um avanço no seu desempenho das aptidões físicas. Existe de 13 a 14 anos também o estirão de crescimento, em média ele vai acontecer nessa fase e, obviamente, embora em média o estirão ocorra nessa fase, existem variações individuais que a gente já citou e que serão descritas na disciplina de crescimento e desenvolvimento motor. Mas, em síntese, tem crianças que passam pela puberdade num ritmo médio considerado normal, que vão passar por esse surto de crescimento perto dessa faixa etária de 13, 14 anos. Tem meninos e meninas que vão passar por esse surto de crescimento pela puberdade de uma forma precoce, então, alguns vão começar com 10 anos de idade, vão começar mais cedo e outros, de repente, vão iniciar o surto de crescimento tardiamente depois dos 14 anos. Então, é uma problemática bastante presente nessa faixa etária da puberdade que merece toda a atenção e, por isso, veremos esse conteúdo na disciplina de crescimento e desenvolvimento motor. De 13 a 14 anos é o momento para refinamento das habilidades motoras anteriormente adquiridas, já falamos disso, inclusive, quando a gente fez aquela observação, naquela ampulheta de desenvolvimento motor do David Galahou. Lembrando que não tem como a gente refinar o que a gente não possui, então, por isso que as fases motoras anteriores a gente não deve especializar, porque se a gente especializar, a gente diminui o repertório motor, diminuindo o repertório motor, não tem como eu refinar, eu só vou poder refinar um repertório muito pobre, né? Então, não há como refinar o que a gente não possui, mais um motivo de a gente trabalhar a iniciação esportiva dentro de um princípio de muita diversidade motora, dentro de um programa multilateral, sem especializar precocemente. De 13 a 14 anos, por conta desses fatores todos, há uma tendência do desempenho ter uma evolução significativa, já que nos anos finais, 15, 16, 17 anos, uma fase denominada como pós-pubre, né? O ritmo de crescimento aí, já passamos pelo surto, gradualmente ele vai diminuindo, ocorre a maturação e a consolidação de todas as estruturas, né? Do rendimento. Esses jovens, em termos de treinamento, eles estão chegando aí já num desempenho específico, já bem próximo, né? do que seria o alto desempenho, eles têm uma maior tolerância às cargas de treinamento, eles, portanto, já podem e devem aprimorar a preparação física, sobretudo aqueles que estão pensando em alto desempenho ou serem encaminhados para categorias competitivas do esporte de rendimento, né? Eles precisam ser preparados para essa maior tolerância às cargas que são exigidas pela etapa seguinte do treinamento e, portanto, já é um momento de identificação daqueles que apresentam aptidão e que querem seguir para o alto nível. Dezoito anos em diante, já é uma fase considerada, do ponto de vista maturacional, como fase adulta, há uma plena maturação de todas as estruturas morfológicas e funcionais e seria uma etapa final de processo de treinamento. Daí por diante, a gente pode caminhar em direção ao altíssimo nível ou a uma utilização permanente, seja por hobby, por lazer, na nossa vida diária, né? Para aqueles que forem encaminhados para o alto nível, há um aumento considerável de volume e de carga de treinamento, os métodos que serão aplicados daí pra frente tendem a ser mais específicos para aprimorar as funções técnicas e táticas, há uma busca incansável, né? Pela obtenção do mais alto desempenho para aqueles que serão atletas e da manutenção desse desempenho maior parte de tempo possível, não é? Não basta chegar ao alto nível, quem for direcionado para o alto nível ele precisa permanecer por mais tempo, de uma maneira sem grandes oscilações, não é? Então, aquilo que a gente falou do Federer, do Nadal, do Djokovic, se a gente até for pegar exemplos de modalidades coletivas, a gente tem aí o Cristiano Ronaldo, o Messi, então eles têm lesões, mas eles oscilam um pouco. Então, eles chegaram ao alto nível e estão mantendo isso por um longo período de tempo. Aqui é um quadro de síntese, só para a gente finalizar, em relação às fases sensíveis do treinamento a longo prazo, quando a gente pensa em várias capacidades, né? Então, a gente vê aqui no início desse quadro, aqui a faixa etária, tá? De 8 a 20 anos, né? Então, a coordenação, ela é essencial desde sempre e depois a gente aperfeiçoa e mantém algumas variáveis de aptidão física, de força, né? Elas iniciam, por exemplo, a força máxima, quando que eu devo iniciar o trabalho? A partir dos 14, força rápida a partir dos 10, então aqui, resistência geral, eu inicio aos 8 anos, então é um quadro de síntese, né? Que eu acho interessante a respeito de momentos sensíveis para a gente começar a dar estímulo de diferentes capacidades físicas, tá bom? Penso até que a gente se estendeu aí nessa aula, mas espero ter conseguido expor a cada tópico, né? De uma maneira satisfatória para que vocês possam aplicar esses conteúdos relacionados às outras disciplinas e também principalmente à prática, né? A gente deu uma ênfase aqui procurando discriminar bem uma iniciação esportiva multilateral dos riscos de uma especialização esportiva, assim como descrevemos, né? Todo o processo de treinamento a longo prazo. Eu deixo aqui, portanto, o meu obrigado a todos aqueles que acompanharam essa videoaula. Deixo também aqui meus contatos, né? E espero encontrá-los em breve, seja numa nova videoaula, seja presencialmente. Valeu, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.